A queidíssima família Madrigal conquistou milhares de fãs com seu enorme carisma e também pelos seus poderes incríveis. Mas o que o longa não detalha e nem explora muito é a fraqueza de cada membro. Então se você quer saber se a família mais perfeita possui imperfeições em seus poderes, continue comigo, pois esse é o meu desenho favorito. Começando pelos trigêmeos da Abuela Alma. Temos Julieta como a filha mais velha e também mamãe de Mirabel. Como bem vimos na canção de apresentação da família Madrigal, cantada pela protagonista, a mulher consegue curar os moradores do vilarejo com suas comidinhas caseiras, desde um braço quebrado até mesmo picadas de insetos e machucados. Tem maneira melhor de se sentir bem tendo seus ferimentos curados e ainda comendo uma comidinha gostosa? No entanto, como ela só opera suas curas através dos alimentos, como ela ajudaria os outros caso a comida estivesse em falta? Pois é, nada. Aparentemente, não teria como a mulher curar o pessoal da vila sem suas preparações caseiras somente. Partindo agora para a filha do meio, Peppa. A ruiva consegue controlar o clima com as suas emoções. Se ela estiver com raiva, uma nuvem carregada e bem cinza surgirá em cima de sua cabeça. Mas se Peppa estiver de bom humor, um arco-íris aparecerá ao redor dela, como na foto em família no dia da cerimônia de Antônio. Porém, a maior fraqueza da ruiva é justamente as suas emoções. Visto que a abuela não deixava Peppa se expressar do jeito que ela queria, sempre a fazendo engolir esses sentimentos. Sem que a jovem extravasasse o que realmente estava sentindo naquele momento, a abuela quis moldá-la como a filhinha perfeita que está sempre com o céu claro acima da cabeça. E isso fez com que a ruiva não soubesse lidar muito bem consigo mesma, quase que de maneira bipolar. Onde em um momento ela está feliz e de repente totalmente agitada, mudando o clima agradável para algo medonho e tempestuoso drasticamente. Não se preocupe, neste canal nós falamos sim do Bruno. Seu dom é justamente o de poder prever o futuro de qualquer pessoa a qualquer instante, contanto que ele tenha os preparativos certos. Um dom bem simples. Só que no momento em que o homem previa coisas ruins aos moradores da vila, todos ficaram com medo como se ele fosse o vilão da história, fazendo com que as pessoas do vilarejo e até mesmo a sua própria família se afastassem do vidente. Mas o foco não é esse, uma vez que todos puderam se reunir com Bruno graças a Mirabel. Mas então, qual seria a fraqueza no poder de Bruno? Bom, Jared Bush, o diretor de Encanto, sempre responde comentários dos fãs desde a estreia de seu longa. Em uma dessas sessões de pergunta, um fã questionou se Bruno sente dor física com seu dom. E a resposta de Jared foi simples. Ah, claro! Tá, mas o que seria essa dor? Infelizmente o diretor não entrou em detalhes sobre essa questão. Talvez essa suposta dor seja algum tipo de cansaço extremo pelo uso de seu dom? Ainda não dá pra saber. Mas se você tiver alguma hipótese sobre o que pode ser esse incômodo, me diga aqui embaixo nos comentários que eu vou amar saber. Falando agora da Dolores, filha de Pepe e Félix Madrigal, a doce jovem recebeu o dom de ser fofoqueira, quer dizer, da super audição, em que ela pode escutar qualquer bumburinho a quilômetros de distância sem precisar se esforçar. E segundo Mirabel, em sua música sobre a sua família, Dolores consegue até mesmo escutar o som de uma pena cair. Assim talvez não seja de maneira literal, mas se fosse eu, não me surpreenderia. A menina tem um ouvido biônico, mas se você estava atento às reações da jovem durante a cerimônia do recebimento do dom de Antônio, deve ter visto Dolores tampar os ouvidos e se encolher ao lançarem os fogos de artifício. Isso significa que a sua fraqueza é justamente a sua alta sensibilidade auditiva. A morena não consegue deixar de ouvir ou ficar perto de coisas muito barulhentas, até porque ela consegue escutar além de um ser humano normal. E isso resultaria em Dolores tendo fortes quadros de enxaqueca e até mesmo tonturas pelos barulhos ensurdecedores. Pobrezinha. E que tal partirmos para o irmão mais novo de Dolores, Camilo? O seu dom é o da metamorfose, conseguindo se transformar em qualquer pessoa que ele esteja vendo ou já tenha visto. Nas artes conceituais do personagem, Camilo poderia até mesmo se transformar em animais. Vimos que o moreno usa de seu dom para ajudar sua família nos afazeres domésticos, como o de virar um adulto mais alto para ajudar a mexer em locais que o adolescente não alcançaria e também para se enturmar melhor. Porém, com esse troca-troca de corpos, o jovem poderia acabar sofrendo com espasmos musculares e até mesmo câimbras. Provavelmente, o corpo do menino possui um limite de transformações antes que as dores em seu corpo comecem, assim como os heróis de Miraculous Ladybug, que precisam se transformar de volta 5 minutos depois de usarem um poder especial. Quem aí se identificou com a música Estou Nervosa, da Luísa? Além de apresentar passos de dança sensacionais e uma letra super profunda, vimos que a jovem possui medos e fraquezas, como qualquer outro ser humano normal. Mas será que ela realmente consegue controlar a sua força extrema? Na cena em que as irmãs se abraçam, logo após a música solo de Luísa, vimos que ela estava apertando Mirabel um pouquinho mais do que o normal, mas não ao ponto de machucar ela. Inclusive, nunca vimos a jovem em um estado de raiva ou a flor da pele para contestarmos se a Fortuna sabe controlar seus nervos, assim como o seu dom. Luísa poderia facilmente destruir mais da metade do vilarejo com a sua força, sem precisar se esforçar demais. Isso seria muito parecido com a cena de Detona Ralph de 2012, em que o personagem acerta várias vezes um quebra-queixo até eles se partirem dois, algo que era praticamente impossível para os cidadãos do Reino Doce, uma vez que o doce é exageradamente duro como uma pedra. E isso não seria nada demais para Madrigal, não é mesmo? A garota poderia até mesmo lançar alguém no espaço num golpe só, fazendo com que esse alguém jamais fosse visto novamente. É melhor alguém pensar duas vezes antes de irritar a Luísa. E finalmente, ela, a mais popular da vila e que quase invejada por todos, Isabela, descrita pela sua irmã mais nova como a Senhorita Perfecta, e a neta de ouro da matriarca Madrigal. O seu dom é o de criar belas flores por onde ela passa, algo que cativou o jovem Mariano, porém nem tudo são flores. Nem mesmo para a bela Isabela, e eu nem me refiro ao cacto que ela criou, Isabela parece perder um pouco do controle de seu poder, caso ela sinta uma emoção muito forte, como surpresa, e talvez até raiva. É um pouco parecido com a Peppa. Podemos ver isso no momento em que Dolores responde para a abuela, que ouviu Mariano dizer que queria cinco bebês, deixando Isabela bem surpresa, ao ponto de pequenas flores surgirem em sua cabeça. Aparentemente, o seu dom está ligado às suas emoções, o que pode ser um perigo para todos se pararmos para analisar. Imagina se a primogênita tivesse perdido o controle devido à pressão sofrida pela sua abuela e acabasse descontando na vila inteira. Talvez a Morena acabasse criando várias flores venenosas, e até mesmo plantas carnívoras gigantes. Todos na vila estariam correndo um grande perigo com ela naquele estado. Nossa, você esperava que todos esses poderes magníficos poderiam apresentar fraquezas? Qual imperfeição mais chamou a atenção? Será que teremos Encanto 2 para nos contar mais sobre os Madrigal? Me contem aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!